Outra coisa que a gente pode falar é que o Palmeiras renovou com a Puma, né, cara, dos contratos bem interessantes, um contrato milionário com aumento significativo, né, então assim, a lei da seta mais uma vez, porque a gente elogiou bastante aqui na questão das toacas de publicidade, um dos maiores contratos do futebol brasileiro, e agora renovação de contrato com a Puma, que superou a Adidas, né, fez aí a, cobriu a oferta que a Adidas tinha colocado, e o Palmeiras continuará com a Puma pelos próximos três anos e com um belo valor no fim do ano, né, Solerzito? Exatamente, Lele, né, a Puma igualou, né, a parte fixa do que seria o pagamento da Adidas, mas as bonificações são maiores, os royalties são maiores, então Palmeiras pode, por ano, arrecadar mais de 60 milhões de reais, né, estamos falando de um contrato de 50 milhões fixos, o Palmeiras ainda tem a possibilidade de mais 10 milhões em bonificações e 30% dos royalties, né, na, dos produtos do Palmeiras são vendidos pela, é, licenciados pela Puma, né, na segunda-feira, na live, né, enquanto eu e o Zé estávamos falando, eu mandei mensagem para um dos gerentes da Puma, não, por sinal, rapaz que já apareceu alguns comerciais do Palmeiras, né, e ele me disse, ó, eu ainda não posso te confirmar que está tudo fechado, porque está com o nosso departamento de marketing, estou só esperando eles me confirmarem, e aí, depois teve a confirmação, falou, ó, estão caminhando aqui para essa assinatura de contrato, serão três anos de contrato, né, parabenizar também o Bulara, o Falcad e o Léo Barbieri do nosso palestra, né, que eles também já desde o ano passado estavam batendo firme nessa questão, apurando bastante, durante aí, durante a nossa live, né, eu consegui essa informação com esse cara, e quando acabou a live, ele veio me avisar, falou, ó, é, está bem encaminhado, é, agora estão discutindo aqui assinatura e tudo mais, mas está muito perto desse acerto e agora já estão vendo datas, né, para o anúncio oficial, e aí durante o programa aqui da rádio, né, os donos da bola aqui da rádio, é, um dos líderes da Adidas, né, um dos caras que negociam essas, é, renovações, ou então, novos contratos com a Adidas, ele entrou em contato, via telefone e avisou, ó, pulamos fora, pulamos fora, eu falei, posso falar não? Já sabia que tinha perdido, né? É, aí ele falou, pode, pode, aí a gente desligou, ele ligou de novo, falou, ó, mas se for falar, não fala o meu nome, eu falei, não, óbvio que não, né, cara, mas, mas é isso, né, o Adidas priorizou o Flamengo, para não perder o Flamengo, é, porque agora eles vão dar um dinheiro ainda maior na renovação contratual do Flamengo, o Palmeiras consegue um grande dinheiro também, são 150 milhões de reais fixos, nesses três anos, podendo aumentar 10 milhões de anos, 10 milhões de reais por ano, bonificações, ainda tem mais 30% dos royalties de produtos vendidos, né, então, um grande contrato por parte do Palmeiras, e eles façam mais um grande comercial, mais uma grande camisa com o grande homem, que hoje completa 82 anos de vida, nosso querido Ademir Daguia, então, que o seu Ademir, ele tenha sempre espaço cativo em tudo que envolva a sociedade esportiva Palmeiras, segundo a, é, domingo, ele tem que estar lá no Allianz Parque, para fazer parte da, do cerimonial da taça, ele tem que estar nos comerciais, ele tem que estar nos jogos, que o seu Ademir Daguia, é tudo que ele fez pelo Palmeiras, Palmeiras tem que retribuir até o final da vida dele por tudo que foi feito, porque sempre foi um grande profissional, sempre foi um grande atleta, o maior ídolo da história do Palmeiras, e aí, não tô falando pra dar favor, só por dar favor, é, retribuir o carinho que ele sempre deu também, porque o Ademir Daguia, ele ultrapassa a questão de jogador, né, ele é, mais do que isso, não é à toa que o cara ganha o apelido de divino, então, tem que ter um carinho muito especial com o seu Ademir, e com tantos outros que fizeram, é, história no Palmeiras, mas o seu Ademir, ele merece um carinho especial por tudo que ele significa. Obrigado.